Nossa, olha, essa semana realmente está sensacional aqui na Carro Fácil do Capão Razo. A gente está aqui em uma quadra do terminal, plena República Argentina, olha, um festival de ofertas. Tem festa caipira, olha, é um mês muito especial, mês de junho, aqui na Carro Fácil, viu, gente? Ó, esse daqui, ó, é um Corse Sedan, é um Maxi, motor 1.8, é um carro 2004, 2005, por apenas R$ 23.900,00, com vidros elétricos, tem direção, ar quente, desembaçador traseiro. Quer trocar esse carro? Olha, vem pra cá, tem excelentes formas de você negociar, viu? Bom, esse daqui é um Centra, viu, gente? É um Centra 2006, 2007. Esse é um GXE, motor 1.8, é um carro completão, completão, uma baita de uma máquina, R$ 25.900. Você quer financiar, corre pra cá também, faça um test drive e muito mais. Corolla, gente, esse carro é sensacional. Falar pra você de um baita de um carro pra você usar no seu dia a dia, pegar a estrada final de semana com a família e muito mais. Bom, esse Corolla aqui é um XLI, é um motor 1.6, é um 2006, 2007, também um carro completão. Olha, você pode dar uma pequena entrada nesse carro de R$ 9.500,00, que pode ser o semi novo que você tem aí na sua casa, parcelas de R$ 599,00 mensais, hein? Corre pra cá, então, olha só, a Carro Fácil está aqui, olha, na República Argentina, 4882. O telefone daqui é o 3016-7343. Você pode acessar o site ou carrofácil.com.br. Acesse agora. Acesse agora. Obrigado.